A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os botijões de gás passaram a ser um dos alvos de ladrões novamente em Tapes. Segundo o levantamento realizado por nossa reportagem, cerca de 12 botijões de gás foram furtados em Tapes na última semana. Ainda não se sabe qual o destino, mas o procedimento dos meliantes é sempre o mesmo. Somente de uma empresa, cerca de 5 botijões de gás foram levados. A Polícia Civil investiga os casos.